Fala, galerinha! No ar mais um Botecash e hoje eu tenho um convidado ilustre aqui, hein? Um convidado multi-investimentos. André Moraes, seja muito bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Quarta vez aqui, né? Não aguento mais, né? Puta que pariu, já tô ficando... Posso falar? Tá ficando repetitivo já. Pô, e temos um outro convidado repetitivo. Marcelo Menezes, tudo bom? Fala, ligão. Tudo bem? Cara, ó, a gente resolveu fazer esse Botecash por dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte. Ter o André aqui falando com a gente, ter o Marcelo, que são pessoas extremamente intuitivas e empreendedoras e pessoas que passam discernimentos muito corretos, muito únicos pra gente, é uma coisa que abre caminhos pra gente. E outra é a gente começar a imaginar um pouco... Assim, eu vejo muita gente, André, sabe? O cara jogando todas as fichas num único pote. E a gente sempre falou, a vida inteira, e a gente sempre ouve, que a gente não pode concentrar todos os ovos na mesma cesta. Cara, você sabe que um dos livros que eu mais gosto de mercado, né, que trata sobre renda variável é o Axiomas de Zürich, né? E um dos axiomas de Zürich, um dos axiomas tratados no livro é coloque todos os ovos na mesma cesta e cuide da cesta, né? E aí eu sou completamente contra esse axioma, mas é aquela história de, porra, bebe o leite e esquece a vaca, né? Inclusive, o Basser fala muito sobre isso, porque é um puta livro escrito há, sei lá, quase 100 anos atrás, mas, cara, que é muito atual hoje em dia. É claro que algumas coisas... Exato. Algumas coisas mudaram, né? Eu sou muito mais, tipo assim, você deve dividir seus ovos em várias cestas, porque, cara, se uma se quebrar, tá tudo certo, né? E a gente continua vivendo, né? Você colocar todos os ovos na mesma cesta e se cuidar, você não consegue cuidar 24 horas por dia, 365 dias por ano, porque, por exemplo, você coloca todo o teu dinheiro no mercado de ações, o swing trade, daqui a pouco vem uma pandemia e amanhece com um gap de 15% e aí, cara, e é dois, três cut-brick, enfim. Já se ganhou um prêmio Nobel provando que quanto mais diversificada é uma carteira, melhor o seu... Menor é o impacto, né? Não, melhor é o seu investimento no longo prazo, né? Então, independente de um impacto de um ou outro investimento, no longo prazo, a rentabilidade desses investimentos combinados tendem a ser melhor do que investimentos isolados, enfim, né? É porque, na teoria, ele sugere que, independente de qual mercado que você está, em algum momento esse mercado vai sofrer muito. Sim. Eu acho que cada sexta sofre um tipo de risco diferente, né? Exato. Sim, e aí você diversificando, você sofre menos impacto naquela crise específica pelo setor. Eventualmente, algum mercado vai sentir muito, mas, eventualmente, também algum mercado vai bombar muito. E aí, você não ganha com 100% do teu capital, mas você ganha o suficiente para que, na hora que um sofrer, cara, o que subiu, porque uma coisa é matemática, não é minha opinião. Cara, se tu investe errado em um, sei lá, 10, 15% do teu capital em um determinado mercado e o mercado colapsa, cai, não vale mais nada. Você perdeu 100% do que você investiu. Em compensação, quantas ações ou quantos imóveis ou quantos outros investimentos sobem mais do que 100%, né? Então, por exemplo, se eu compro um ativo que colapsou, OGX, eu estou falando de, por exemplo, sei lá, 2012, 2013, 2014, mas, em compensação, se você compra Magazine Luiza, OGX valia, sei lá, 5 e foi para 0. Em compensação, OGX valia 37 centavos e foi para 40 reais, entendeu? Então, essa simetria, essa coisa convexa que te dá muito quando você ganha e só te tira, no máximo, né, cara, aquilo que você investiu, o teu limite, é, cara, é muito interessante. Por isso que a diversificação, para mim, é uma coisa muito importante. A partir do princípio que a gente não vai acertar todas, né? Não, tem que partir desse princípio, que a gente não vai acertar todas. A gente não vai acertar todas, então não faz sentido você não diversificar as coisas também, né? Sabe, eu estou com duas pessoas aqui que elas são ícones na minha vida e em determinados momentos, né? Eu conheço o André Moraes ali em 2006, 2005, e o André é um cara que me fez entender que a gente podia ter muito mais chance, né? Se a gente montasse algo junto, se a gente fosse parceiros ali, né? E aí, quando chega ali em 2015, exatamente 2015, né? Eu conheço o Marcelo em 2015, porque é o ano que eu estou saindo da Rico ali, e aí a gente teve... Chegando da Rico, né? É. Chegando, né? Não, saindo. Não, saindo. Ah, saindo, saindo, entrando na Clear, é isso mesmo. É, temos um momento antes. Eu te encontrei na Clear. Em 2013, 2014, eu vi você uma vez, e depois a gente se reencontrou, né? Mas o primeiro encontro meu com o Marcelo foi quando a gente tinha saído da Rico, e eu estava num boteco tomando cerveja com ele, e o Fred, da Rico, me deu um empurrão lá e foi pra lá na delegacia, foi um monte de coisa. Coisa já resolvida. Não, mas muito, zero problema. Mas, assim, é o primeiro encontro com ele. E desde aquele dia ele falou pra mim assim, Igor, você já pensou que era possível investir em outras coisas fora a bolsa, etc? E aí foi ali que foi plantada uma semente. E, ao longo do tempo, né? Eu vi, assim, a gente lá quando começou, André, você era um cara muito mais para o day trade do que para a swing. E aí a gente veio mudando. Eu estava a mais longo prazo e você indo, e aí cada um vai se ajustando. Então a gente vê que perfil de investidor, você entender o seu momento, o quanto você está disposto a riscar, o quanto você está disposto a te dedicar em termos de carga horária, né? Mas, pô, o day trade necessita que você esteja ali acompanhando fidedignamente o mercado das nove horas, dez horas que abre, vê futuro, etc. Isso é uma coisa que, ao longo do tempo, vai mudando. Eu, a partir do momento que eu começo a ganhar dinheiro, eu me tornei também um empreendedor. eu montei outros negócios baseado nessa perspectiva, assim, de eu preciso empreender, eu preciso investir. E eu sempre vi o André, por exemplo, a gente trabalhava na XP ali e no mesmo andar, no mesmo prédio, andar não, né? No mesmo prédio, tinha a Cirela. E sempre, quando vinha uma crise ou outra, o André sempre viu a oportunidade em comprar o imóvel. E eu vejo muita gente hoje, que, por exemplo, às vezes joga todas as fichas para o day trade e pessoas que não necessariamente precisariam estar ali. Pessoas que têm grana, pessoas que têm um emprego que tem uma rentabilidade legal, uma remuneração legal, e elas poderiam estar fazendo renda recorrente em outros investimentos ou pulverizando, diversificando em outros setores, né? E, em cima disso, eu acabei também migrando, né? A gente, quando eu conheci o Marcelo, a proposta dele era sempre assim, ah, eu estava procurando com o Kim de investir. Naquela época eu pensava assim, pô, vamos construir, vamos comprar um mercado, uma franquia da rede dia, vamos cultivar alface, porque, pô, são coisas que dão dinheiro. Alface é um dos vegetais aí que você, cara, tem a maior margem. Só que depois, quando você entra a fundo do negócio, a treta não é produzir alface, e sim como distribuir o alface. Porque você precisa distribuir em grande escala. Aí você começa a entender problemas da coisa, né? E aí, um detalhe que ficou muito marcado pra mim, ô Marcelo, e aí eu queria até que você falasse, né? Foi assim, quando eu perguntei pra você, porra, você constrói? Você falou, sim. Foi dar dinheiro? Você falou, não, né? E existe uma coisa que você falou que era engenharia financeira, que eu acho que se a gente falasse isso pras pessoas, as pessoas iam começar a entender que o cara que vai empreender, ele não tá preocupado em trabalhar, e sim em colocar o dinheiro dele na menor fração possível, obtendo o maior resultado possível, né? A performance. Exato. Trazer a performance. Que seria a tal da engenharia financeira, né? É, essas datas que você falou aí foi quando você me conheceu, né? Mas eu conheci vocês antes disso, né? E uma coisa que o André falava, que pra mim virou um lema, eu tô pela primeira vez contando pra ele, ou se afastando da manada. Isso, pra mim, entrou na minha vida de uma tal maneira, assim, que me fez pensar fora da caixa, sabe? As coisas. Então, no outro Botecache eu falei a mesma coisa. Eu falei, ah, tem farmácia que dá certo, tem farmácia que quebra, tem padaria que dá certo, tem padaria que quebra, tem escola que cresce, tem escola que quebra. Não tá no ramo, não tá no segmento, não tá no... É o jeito de fazer, né? Então, assim, ou você vai seguir o jeito convencional que todo mundo tá fazendo e ser mais um no meio da manada, ou você tenta fazer de uma forma diferente, mais inteligente e se afastando da manada. Entendeu? Isso aí, pra mim, meu, desde quando eu vi, as primeiras vezes que o André falou isso, isso ficou gravado na minha cabeça e nunca mais saiu. É, isso serve pro mercado de ações, mas serve pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. E é engraçado que o se afastando da manada, assim, normalmente as pessoas estão onde tá o oba-oba, e a proposta do se afastando na manada, se afastando da manada, não tem a ver com se afastar do oba-oba, e sim você pensar diferente das pessoas. Exatamente. Porque se você for no oba-oba, você só se fode. Até, deixa eu só falar. Cara, o mercado é muito cruel, né, cara? Porque quando você abre o Twitter, o Instagram, sei lá, qualquer plataforma de notícias e tal, não sei o quê, tem sempre, por exemplo, investimento da vez, né? Então, é criptomoeda. Aí, cara, você abre... Todo mundo na criptomoeda. Twitter, Instagram, Facebook, o cacete e tal. É só a criptomoeda. Por que você deve investir? Por que não sei o quê? Por que vai bombar? Por que não... Aí, cara, o que você faz? Todo mundo vai. Porra, é a manada, tá indo lá, você vai junto. Aí, velho, sabe o que que é? É o topo da parada, entendeu? Todo mundo realizando, né? Aí, tipo, a gente tá gravando isso aqui em março, né? Março de 2022. Cara, se a gente voltar três meses, o grande lance era dolarizar teus investimentos. Porque dolarizar teus investimentos é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Aí o dólar tá 5,70 e Nasdaq tá no topo, entendeu? Aí, a gente puxa pra três meses depois... E o dólar caiu 20% e a Nasdaq caiu 30%, entendeu? Então, você que entrou na vibe, perdeu 30%, 40%, 50% do teu capital. Se você for desistir disso agora e volta... Então, você tem que, pelo menos, parar pra pensar, cara. Que porra é essa que estão falando? O que que tá acontecendo? O que que será de probabilidade, né? Quando chega pra gente, já tá muito atrasado. Exato. Então, você tem que ficar esperto, no mínimo. Então, o nome se afastando da manada não é à toa. É porque, porra, você precisa parar pra pensar, né? Tá todo mundo se jogando despeadeiro. Ah, eu vou também porque tá todo mundo se jogando. Cara, sai fora dessa manada se jogando e pensa um pouco, né? Quantas vezes você vai em algum lugar, em algum comércio, e chega lá e você olha, assim, tem uma fila. As pessoas entram na fila e nem sabem nem por que que é a fila. Aí, você vê no caixa do lado, o caixa do lado tá vazio. Tem 10 pessoas no caixa e o outro caixa do lado vazio. Exato, exato. Porque é a manada. Todo mundo tá naquela fila ali e não sabe nem por que. Não olhou nem pro lado. Exato, exato. Um dos exemplos clássicos, né? Aqui em São Paulo, tem o corredor de ônibus. E, assim, de segunda a sexta, ele é proibido de andar. Mas no sábado e no domingo... É, hoje, na sua casa, eu aproveitei disso, cara. Porque, tipo assim... Só que, assim, você vê que as pessoas estão ali, ó. Porque elas só viram alienadas do... Do segunda a sexta, ela tá andando no corredor. Ela não pode andar ali, ela não lê a placa que tá escrito assim, ó. De segunda a sexta é proibido, mas sábado e domingo é liberado. Isso é hipnose. Tá todo mundo travado aqui no congestionamento e ninguém anda no corredor. É louco isso? É. Olha só, um comentário aqui. André, é... Cara, a gente já rodou bastante, né? A gente já tem uma certa quilometragem aí. E a gente vê pessoas muito inteligentes, pessoas que têm uma profissão legal, uma remuneração legal, que elas chegam muitas vezes pra gente e falam, ah, eu não aguento mais lidar com funcionário. Poxa, eu queria investir de uma maneira diferente, eu queria ser mais eficiente. E isso acaba não se concretizando, porque ela chega, de repente, pra fazer day trade. E o day trade, ele é alta performance. Dentro do mercado de investimentos, ele... É a Fórmula 1, né? Ele é a Fórmula 1 e requer que você tenha muita disciplina, muito conhecimento sobre aquilo que você faça, muito gerenciamento de risco. E nem sempre as pessoas entendem que, assim, se eu tenho muito sucesso naquilo que eu faço aqui fora, quando eu chegar pra fazer day trade, eu tenho que me colocar como iniciante e alguém que vai se preparar pra concorrer a poder vivenciar disso, ser benéfico pra mim. Não, os caras queimam a largada, começam a perder dinheiro, perder vida, perder tempo. E, de repente, a gente vai falar assim, porra, dentro do mercado financeiro, a gente tem o renda fixa, a gente tem fundos imobiliários, tem long short, a gente vai ter position trade, mercado de opções, travas, swing trade, um iminões. Por que a pessoa quer o day trade, né? Porque, teoricamente, é o que seria rápido. Porque é a vantagem, que é a ganância, né? E a gente, ao longo do tempo, a gente veio meio que num processo de amadurecimento, onde eu aprendi, eu já falei isso, né? Quando eu conheci o André, o André, ele sempre teve um pouquinho mais de experiência que eu, até porque, assim, eu era um cara periférico, um cara limitado, porque eu tinha poucas referências. E aí, o André, ele não, ele já tinha ido pra faculdade, já tinha se formado, ele já tinha sido presidente de Grêmio Estudantil. Não, sim. Ele já tinha sido preso. Aí eu falei, cara, o cara vai falar que eu fui preso. Não, preso fui eu. Mas, peraí, eu não preciso entrar nesse detalhe. Não. Você, lembra que você falava assim, porra, eu já fui presidente estudantil do Grêmio, e, na faculdade, ele tinha que negociar, ele tinha que pleitear coisas pro nicho dele ali, e ele tinha que defender o interesse de um grupo de pessoas, dos alunos ali. Cara, eu vi, muitas vezes, assim, e foi ali, né? Eu já contei várias vezes sobre esporros que eu tomei do André, da esposa dele. Cara, não tem problema. Porque eu tava numa fase de aprendizado, e, assim, eu acho que quem não erra, quem não consegue ouvir os outros, dificilmente vai evoluir na vida. Porque, normalmente, quando você tá tomando um esporro de alguém que gosta de você, é porque ele quer o seu bem. Claro. E se você não conseguir ver isso, meu, desculpa, fica foda. É... Eu tenho... Você não conseguia enxergar, Igor, porque você tava no outro fractal. Pode ser. A vida humana, igual o gráfico da Bolsa, meu. Tenta enxergar o movimento de um minuto num gráfico de 60, você não vai conseguir ver. Então, assim, existe um fractal maior que a gente, um fractal nosso, e existe um fractal menor. Tem um fractal maior, assim, financeiramente, meu, que nem enxerga a gente. Sabe? Não sabe. Fala assim, pô, como o cara tem problema de 100 mil? 100 mil é... Eu pago de carta de crédito, entendeu? Então, assim, tem uma... Existem umas dimensões, meu, que a gente não consegue enxergar. É o que acontecia com você quando você falou do André. Pensa assim, ó. O André, naquele momento... Uma das passagens, tá, pessoal? Vocês estão vendo essa casa, né? Vida e mexe, eu mostro uma foto de uma piscina. Eu tenho um carro legal. Mas o responsável por eu ter isso se chama André Moraes. Aí... Não, não, não. Mas deixa eu pontuar. Óbvio que eu tenho a minha capacidade, André. Eu tenho certeza disso. Mas, em algum momento, eu tinha uma decisão a ser tomada e eu achava que eu era injustiçado na vida. A gente precisa contar isso para as pessoas entenderem. Eu vou dar um exemplo aqui. Exemplo não, é real. O André, ele começou a ir trabalhar na corretora. E, assim, as coisas começaram a acontecer para o André. O André chegava para mim e ele falava assim... Igor, você é bom para um caralho. Você não pode ficar respondendo e-mail. Você não pode querer atender o telefone. Ah! E ele falando na manha. Por quê? Teoricamente, a gente é sócio. E ele falou... Não, peraí. Eu acho que eu vou falar da maneira mais sucinta possível. Esse animal vai entender. Aí, beleza. Aí vem a primeira vez. Eu reclamo. Porra, o André foi premiado ou não? Aí vem uma segunda premiação. Eu olhei... Porra, André, de novo. Os caras te premiaram. Aí o André falou de novo... Então, mas... Olha... Você... Olha, você já viu que você é bom no índice? Dá uma atençãozinha para isso. Você está respondendo e-mail. Cuidando de site. E eu falei... Porra, André, eu trabalho para caralho. É, que tal o problema. E o André é quieto. Cara, na terceira premiação do André... Eu falei assim... Porra, André... Que merda. Os caras só olham para você. O André perdeu a paciência. Ele falou... Porra, tem um limite para falar com os animais, né, cara? Eu não falei isso, não. Mas tem. A minha interpretação é... Eu vou ter que desenhar. Pegar a lousa. Exato. É mais ou menos isso. Aí ele falou assim... Porra, Igor. Para de mandar e-mail, seu imbecil. Você é bom dando aula. Isso aqui, ó. Qualquer estagiário vai fazer. Aí foi quando eu tomei um choque de realidade na minha vida. Se não fosse esse esporro seu... Eu não teria isso aqui. Sim. Mas é o... Eu seria o cara que ia estar fazendo site. É o cara que ia estar mandando um boleto de cobrança e achando que isso tinha um extremo valor. E as pessoas não veem que, às vezes, assim... A gente está tentando falar de uma maneira... Porque só os amigos nossos vão poder chegar e falar assim... Olha, amigo. Peraí. Você não acha que é melhor fazer assim? Dá uma olhada nesse caminho. É diferente. E nem sempre, André. As pessoas querem o seu mal, entendeu? Não, sim. Geralmente não querem. Exato. Hoje tem muita teoria da conspiração e tudo mais. Eu tinha taxado naquele momento que você era meu parceiro, meu sócio, meu amigo. Cara, como é que eu posso pensar que o André, fazendo isso, ele quer meu mal? Eu tinha que assumir de primeira que ele queria meu bem, que ele estava dando uma mensagem e falou, ô, tem algo errado. Só que ele está sendo polido, ele está tentando ser delicado. Ops. Tentando ser delicado para não me ofender, não me magoar. Eu consigo ver isso com a clareza hoje. Sendo que o melhor que você precisava era ouvir isso. De o quanto eu sei o quanto você foi importante na minha vida. Não, eu entendo isso, mas, cara, só isso não adianta. Você precisava ser bom pra caralho. Sim. E por que eu falava isso? Porque você sempre foi melhor que eu fazendo o que você faz. Isso eu tenho certeza. Para entreter o público no intraday, você sempre foi melhor que eu. Eu só não queria que você ficasse fazendo outras coisas. Porque, porra, em outras coisas você poderia ser bom, mas a gente poderia contratar alguém para fazer isso e você gerar muito mais valor. Era a coisa que dava você substituída por outras pessoas. Exatamente. Gente, a mesma coisa, tipo assim, porra, você tem lá o teu capital no day trade, né? E aí você é um bom trader, você dobra esse capital. Porra, ao invés de dobrar o teu capital no day trade, você tira isso de lado e vai diversificar. E diversificar fazendo o quê? Porque, dane-se, não interessa, você tira o teu capital de risco. Você pode colocar esse capital em operações mais longas, você pode investir a longo prazo, você pode comprar FII ou você pode investir em imóveis, entendeu? Eu sou engenheiro. Eu, quando me formei, eu e minha esposa, a gente não tinha nada, né? A gente só tinha um uno que meu pai tinha me dado. E aí a gente tinha um bom salário, gastava pouco, porque a gente morava no apartamento, tinha uns 40 metros quadrados, não tinha nem geladeira, tinha um frigobar e tal. E a mesa de jantar era uma mesa de bar e tal. Enfim, durante algum tempo a gente ficou assim. Então, todo dinheiro que a gente ganhava, a gente guardava. Porra, então eu fui fazer casa para vender. E aí eu criei um expertise que, cara, mercado imobiliário era uma coisa que, para mim, fazia diferença. Eu conseguia, com um bom networking, saber onde comprar, quando comprar, que preço comprar, para que eu pudesse, eventualmente, até construir. Às vezes, não, às vezes era comprar e vender depois, mas às vezes construir e ter um bom lucro. Mas isso só veio porque você cuidou do principal ali e conseguiu tirar dinheiro daquilo. É o erro que muita gente comete. O cara ganha, tem 10, consegue ganhar e fica com 20, aí faz apostas maiores e a hora que der errado perde tudo. Mas ele não conquista nada. Exato. Por isso que a diversificação, para mim, é tudo. Então, hoje, por exemplo, eu faço trade. Tenho um pouco de limitação aqui no Brasil, por conta de ser analista, mas eu posso fazer trade no mundo inteiro, com criptomoedas, com ações nos Estados Unidos, enfim, tudo mais. Parte desse dinheiro está lá, mas parte do meu dinheiro, aliás, a parte hoje mais relevante, porque eu tenho 45 anos, eu não posso deixar meu dinheiro todo alocado a risco, nem a parte mais importante, né? Eu tenho um monte de compromisso, eu tenho filho na escola, eu tenho um monte de gente que trabalha para mim e tudo mais e tal. Então, parte desse dinheiro está diversificado, né? Em imóveis, que é o que eu mais gosto, em renda fixa, em ações para longo prazo, enfim, em outras coisas. E isso só acontece porque, ao longo do tempo, a gente aprendeu, cara, que diversificação é muito importante, que diversificação talvez seja a coisa mais importante desse processo todo que a gente está vivendo. É, até em cima disso, assim, falar, né? O Botecash de hoje, ele tem o objetivo de mostrar as outras vertentes de investir, né? Quando eu estou trazendo dois caras aqui, que são, na minha opinião, referências, mas, ao mesmo tempo, é só para pontuar. Teve um momento meu, lá, quando eu assino, assimilo essa mensagem do André, ele fala, porra, Igor, sai de não sei o quê. Aí, depois, eu começo a ouvir, porra, o André tinha razão, tinha razão. Aí, eu começo a ouvir ele, tipo, comprando imóvel, ele investindo em imóvel com o Rauninho, os caras falam assim, não, vamos fechar a laje do empreendimento da Cirela. E eu falei, caralho, eu nunca tinha isso aqui, porra. Aí, você vai ver, porra, era um negócio legal. Então, você consegue comprar um imóvel e, daqui a pouco, você vende ele, dependendo da forma como vai, com 40% de ganho, 70%, 80%, anywhere. Porque, assim, não é uma certeza, mas era uma maneira de você pegar, em determinados momentos que o mercado está aquecido para imóveis, você vê também uma possibilidade. Eu vi a minha família, meu vô, por exemplo, ele veio para o Brasil, e o que o meu vô construiu? Quando o meu vô morreu e ele divide o patrimônio dele, ele tinha um monte de casas, patrimônio. Aí, eu falei, porra, legal. Então, assim, eu comecei a juntar. Quando eu vi o André comprando imóveis para investir, diversificando a carteira dele, e o Marcelo chega para mim falando sobre, porra, eu tinha uma incorporadora, vamos construir, vamos investir nisso. Eu comprei a ideia. Hoje, eu tenho quase que metade do meu patrimônio rodando em investimentos de longo prazo, que é o imóvel. Por quê? Porque eu entendo que, assim, se vender, eu compro para vender. Se não vender, eu seguro em carteira. Mas eu sei que também ele tem um índice que ele vai corrigir e ele vai valorizando ao longo do tempo. A terra não vai. Por exemplo, eu estava falando hoje, aqui no Botecash que a gente fez com o Stagliano. Cara, para mim, onde a gente mora aqui é um paraíso. Então, assim, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Onde eu moro vai ser o preço mais caro do Brasil. Por quê? Porque hoje a gente tem qualidade de vida aqui. O cara está na natureza. Se você for para uma orla de praia, aquela vai virar uma fortuna. porque, assim, hoje todo mundo já sabe que morar de frente é morar, não. Trabalhar, você pode trabalhar como home office. Mudou, né? Mudou bastante. Então, assim, o cara que pode trabalhar de qualquer lugar e vai falar, cara, eu quero o quê? Qualidade de vida? Qualidade de vida é o quê? É uma praia. É uma praia. É uma montanha. Quero morar e trabalhar no paraíso. É uma natureza. É lá onde está o Batec, onde você está construindo a tua casa, a chacra, né? Cara, então, assim, eu também vejo isso. E aí eu consigo ver valor entendendo que as coisas, ao longo do tempo, assim, cada vez mais vai ter mais pessoas tentando morar nos grandes centros e cada vez menos tem menos casas. Cada vez mais tem menos casas. Aí você fala, opa, então, teoricamente é uma matemática legal. Tirando uma crise muito peculiar em cima do setor, imóveis... Mas a crise afeta qualquer setor. Agora, imóvel, é difícil você perder imóvel no tempo, né? Não, é... Depende de você comprar um imóvel. Eu não vou te falar isso. No tempo, sim. Perder imóvel é fácil. Por isso que imóvel precisa ser um investimento a longo prazo. porque perder imóvel com o passar dos anos é muito difícil, né? Porque o imóvel, ele tem uma peculiaridade muito grande, né? Ele passa por momentos de consolidação, é igual a bolsa. De o preço não fluir e, de repente, começa a fluir. Você fala, daqui não passa, daqui não passa, vou vender porque daqui não passa. E ele vai embora. E aí ele faz um outro patamar e tal. Então, o imóvel é um investimento que ele precisa ser muito bem pensado. Porque, primeiro, não vá botar dinheiro que você precisa para daqui a um ano. Porque aí é uma poça merda que você faz. Sim, porque pode dar merda. Você precisa de um investimento... de ser um investimento a longo prazo. E o segundo, por que você precisa comprar bem o imóvel? Porque o que faz a diferença não é o preço que vale, é o preço pelo qual você compra. Então, quando você pega, por exemplo, eu vou pegar uma região que é uma região que eu conheço bem, que eu estou olhando sempre, que eu tenho um monte de coisa e tal, que é a Vila Mariana. Porra, o preço do imóvel lá é R$14 mil no metro quadrado. Está certo? Se você compra por R$14 mil no metro quadrado, brother, pode ser que você só ganhe dinheiro daqui a 10 anos. Entendeu? Daqui a 5 anos, sei lá eu. Agora, se você consegue viabilizar alguma coisa, se você consegue pagar R$10 mil no metro quadrado, mesmo que seja em planta, a hora que ficar pronto ele vale R$14 mil. É, então, aí que vem o nosso formato de negócio. Exato. O imóvel, para começar, Igor, não importa por quanto você vende. A primeira lição que eu... Quer dizer, quem sou eu para falar isso? Olha, eu sou um cara que mexe com essa porra há 20 anos. Então, eu sou... Tem propriedade. Eu já posso falar. O imóvel é o preço que você compra. Exatamente. Porque a partir daí é... É que fica claro como é que vai ser. o teu investimento. É por quanto você compra. Exatamente. Então, por quanto você compra faz total sentido. É. Quando a gente... Posso explicar um pouquinho, Igor? Como funciona o nosso negócio? Espera aí. Deixa eu só falar. Em cima disso... Só para pegar o gancho dele depois. O André, ele falou uma coisa interessante. Porque, assim, a gente montou um negócio, o Marcelo, eu, o Kim, que era a incorporadora. Que aí vai entrar a questão de como a gente pode oferecer alguma coisa diferente para o cara também pensar diferente. Então, mas mais uma vez, o que vocês montaram responde a essa pergunta, né, cara? Que é por quanto você compra. Exato. É por isso que é um troço que tende a crescer. E eu só trabalho com isso. Assim, quando eu falo mercado imobiliário, eu não chego no lançamento, né? Estão lançando. Aí tá, tipo assim, você pega o cartaz que tá... O panfleto que tá o pessoal na porta da padaria distribuindo. Aí tu pega lá... Esse é o preço final. É o preço que vale hoje. Aí tu vai lá no stand de venda, aí o cara fala lá, olha, é um bom negócio, porque vendeu tudo. Tá vendendo não sei quantos porcento e tal, não sei o que. Esse é o preço bom ou o preço justo? Não, não é, Bruno. Pra quem quer morar. Tudo bem, pra quem quer morar, pra quem deseja. Então, mas pra quem quer investir, não é. Então, mas sendo você que tem um relacionamento bom, tem uns contatos bons, quantos porcento dessas pessoas conseguem até acesso que você tem a um dono de uma incorporadora, a oportunidade que você busca? Ninguém consegue. Com o network você consegue isso. Exato, mas isso aí é um por cento. Por isso que o trabalho que vocês fazem, e aí, porra, por que eu tô falando do trabalho que vocês fazem? Porque, porra, eu já investi dinheiro lá, já tive retorno, já investi de novo, já tive retorno, já investi de novo e tal. É um negócio legal. Porque isso, tipo assim, uma coisa é você ter um networking foda e, porra, ser brother do cara que tem, porra, uma das maiores consultoras do Brasil. Então, de certa forma, você vai lá e fala e tal. Ninguém tem isso. Tem uma oportunidade aqui ou ali, aí você junta uma meia dúzia de amigo, entra lá comprando 20% do empreendimento, é uma coisa legal, você consegue um preço melhor. Outra coisa é você entrar num negócio menor, mas que é mais palpável, né? É mais pra todo mundo do que pra... Nosso negócio, ele possibilita um pequeno investidor até mesmo a margem que você tem com esse baita acesso que você tem. Então, assim, quando nós desenvolvemos, nós idealizamos a capital concreto, não foi pra construir pra alguém morar, né? Lógico que alguém, no final do curso, vai morar naquele apartamento, vai ter uma família morando naquele apartamento. Mas nós desenvolvemos uma capital concreto pra fazer, criar ativos financeiros pra investidores, né? Então, assim, hoje quando a gente oferece pros investidores uma unidade, a gente não tem o custo do apartamento decorado, a gente não tem o custo do estande de venda, daquele monte de corretor, toda aquela energia de marketing, né? A gente não tem um spread bancário, a gente não pega financiamento do banco. Então, tudo isso a gente reverte em desconto ao investidor. Não é que você falou da Vila Mariana. Hoje nós estamos vendendo na Vila Mariana a R$9 mil reais o metro. Você falou que R$10 mil era ótimo. Nós temos oportunidades a R$9 mil reais no metro na Vila Mariana. Eu tenho lá alguma coisa, não tenho? Não, nesse aí ainda não. O Ibiza é lá perto. O Ibiza é Gomercinda. Eu não sei onde que é. É, a Vila Mariana e a Vila Gomercinda é só atravessar a Ricardia Fé. É, nós temos um outro prédio maior que nós estamos construindo agora, oito andares, 48 apartamentos. E nós temos unidades até de R$9 mil reais o metro. Então, assim, porque é um ativo pra investidor. A gente não tá dando desconto pra você comprar. A gente tá tendo a mesma margem de lucro, só que nós tiramos todas aquelas despesas inerentes do lançamento. Porque, assim, as pessoas que não têm o acesso que você tem e quer investir em imóvel, vai lá no lançamento e compra, né? Imaginando que depois de pronto vai valer uns 20% a mais. Essa é a expectativa do cara. Mas isso hoje é até ruim, né? Com inflação a 10% ao ano, o empreendimento leva, sei lá, três anos pra ficar pronto. Se você pensa em um ganho de 20%, é um puta investimento ruim, né? Você sem correr nenhum risco, você vai lá e enfia o dinheiro no CDI e vai ter mais que isso. Nesse empreendimento específico, André, a gente tem 12 meses de obra só. 12 meses de obra e a gente parte com 30%, 40% abaixo do valor do metro quadrado. O que eu tô falando é exatamente a diferença de você fazer um negócio como esse e uma diferença de você ir lá no stand de venda e comprar o apartamento. Sim, nosso produto é... Assim, não é a gente que tá falando que tá barato, entendeu? A gente fala assim, ó, esse apartamento a gente tá vendendo 9 mil reais um metro. Qualquer pessoa pode entrar no Zap Imóveis, no Google, e pesquisar um metro quadrado e ver que tá 14. Mas deixa eu ser a pessoa aqui que vai te perguntar algo que alguém lá fora perguntaria. Tipo assim, tudo que parece bom demais, aos olhos de qualquer bom investidor, tipo assim, se preocupa, né? Mas como é que vocês conseguem vender? Na verdade, não é vender. É passar pro investidor, por exemplo, Vila Mariana, 14 mil reais um metro. Como é que vocês conseguem passar isso a 9 mil? O que tem de diferença de um investimento tradicional que precisa vender a 14 pra se tornar viável? Hoje a gente precisa dar uma atratividade pro investidor. Nós estamos começando ainda, então assim, a gente tem que ser um pouco mais agressivo do que o concorrente. E assim, é... Eu acredito que se a Cirelo, a Vitacom fosse lançar lá, eles também abririam uma oportunidade de 9 mil reais um metro pra você também. Entendeu? Só que poucas pessoas têm esse acesso que você tem. Então eu te dou possibilidade das pessoas menores conseguir. Tem um detalhe que é muito foda, né? Que assim, eu vou falar por mim, né? Em algum momento da minha vida, eu comecei a investir em imóveis também. Como eu falei, eu tenho cerca de 50, metade da minha carteira, ela é... Tipo assim, seguro... Eu acho que ele ia falar, eu tenho cerca de 50 imóveis. Eu falei, caralho, maluco! É, 50%. Ainda não cheguei. Tá quase 50. É, quase isso, mas ainda não cheguei. Sei lá, devo ter uns 4. Tô brincando. Eu tenho um pouquinho mais, gente. Eu tenho, sei lá, 12, 13 imóveis hoje, no giro. Onde eu tenho a perspectiva de comprá-los, vendê-los mais caro, né? Eu compro como investidor e vendo. E vai. A minha ideia principal era ter sempre esse quesito aí de 12 imóveis, porque na teoria, em algum momento, ia causar de ter um vendendo a cada mês e eu ter o ciclo completo, né? Pensa só, André. Quando a gente fala em renda variável, eu já tive alguns momentos aqui em termos de o Joesley Day, onde, do nada, você tem 50, 60% da tua posição desvalorizada e no renda variável. Minutos. A pandemia, você acabou de falar assim, porra, é... Tivemos 15% de gap. Cara, mas o mercado, ele veio machucando até mais do que isso. Deu 60, 70%. Eu não consigo ver o meu patrimônio assim. Então, eu escolhi diversificar. Quando eu resolvo montar um Botecash desse, Marcelo, eu estou querendo mostrar para as pessoas que se as pessoas forem inteligentes, tiverem bons parceiros, elas conseguem pontuar bons negócios onde ela sempre está em vantagem. o que que é vantagem? Por exemplo, eu tenho imóvel comprado num lugar que vale 14 mil a 9 mil reais. Então, por exemplo, se amanhã der tudo errado, eu vou ofertar 9, 500. 10. Vai se livrar. Vai fazer dinheiro na hora. Porque a gente vive recebendo oferta pelos imóveis. Você quer 300, eu quero ver. Eu dou 250. Eu já paguei 180. Não, 250 eu não quero. mas eu tenho a liquidez na mão. Sim. Isso é um detalhe. Você tem a flexibilidade porque você tem muita margem, muita gordura. Exato. E é o que você quis mostrar ali e a gente talvez não consiga falar para o pessoal. Eu não consigo eu ficar preso ao renda variável. Eu tenho ativos de liquidez e renda fixa, mas eu também tenho ativos que imobilizam ou giram o meu patrimônio. Sempre assim, claro que eu estou no caso quando eu pego algum imóvel eu sempre tenho uma perspectiva de dois anos posicionado naquele imóvel. E a gente criou um produto hoje que eu acho que é muito válido em termos de você falar para o público o seguinte. Cara, a gente incorpora o terreno, a gente constrói e a gente vende. A gente faz o ciclo completo. Não tem trabalho nenhum. Eu mesmo sendo sócio da empresa, o Kim sendo sócio, eu entro como investidor porque o que eu faço com o meu dinheiro para investir. Eu vou pôr no renda fixa? Agora já está melhor, mas teve renda fixa a 7% ao ano eu estava ganhando 20, 15 com imóvel num renda recorrente? Isso é muito legal. Então assim, ter vertentes para a gente correr é sempre válido. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Quando a gente fala em investir em imóveis, tem muita psicologia, porque assim, eu acredito hoje que não é todo mundo que possa investir por uma questão de pensamento minimalista, onde as pessoas querem o resultado muito para amanhã. Isso o André já apontou que é porra, eu não posso querer vender o imóvel, comprar hoje e vender amanhã. Muito provável. Você precisa pensar a longo prazo. Sim, eu tenho que ter uma margem para fazer, cara, eu não tenho essa necessidade de vender. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que conhecer o dono da incorporadora, por exemplo, para que eu consiga ter bons negócios. A gente, por ser menor, a gente oferece preços melhores do que a Cirela, a Gafisa, justamente porque a gente não tem essa notoriedade deles. O que você poderia ajudar a gente a exemplificar para o pessoal que quer investir no imóvel, que não conhece, mas quer ter conhecimento, como, o que elas devem pautar? Assim, pelo menos no nosso formato de negócio, a gente vende algumas unidades para investidores para completar o nosso caixa. Ou seja, todos os empreendimentos nossos têm dinheiro dos sócios também. Então, os sócios estão comprometidos com o negócio, certo? e nós montamos um formato completo onde o investidor entra com dinheiro para fomentar a obra, vai parcelar durante a obra, todo mês, mês a mês, recebendo um relatório de como está andando a obra, como está a evolução. E mesmo durante a obra, esse apartamento já pode ser vendido através do registro de incorporação. Foi o caso do André. Posso falar o percentual que deu, André? Pode, pode. Tem um percentual médio de 7% ao mês. Parece coisa de agiota, mas foi o que deu. O André pagou a primeira, ele pagou em cinco vezes, pagou a primeira parcela, a segunda parcela, na terceira parcela foi vendido o apartamento dele que ele tinha comprado. Já começou a entrar dinheiro que, suprindo o caixa, no final das contas, deu 7%. E assim, não foi um caso específico do André. Na média de todos os investidores aqui, não teve nenhum abaixo de 2% ao mês. Então assim, mesmo com a Selic do jeito que está, meu... Mas isso reforça aquilo que eu falei. Não importa por quanto você vende. Importa... Quer dizer, a gente, no final das contas, não vendeu por muito mais do que o metro quadrado que é negociado, eu acho que foi na Vila do Mercado. Até na oferta, porque o cara vai empreite onde. Vendeu o preço de mercado. Por quanto a gente pegou. A gente tem que comprar bem e tem que ter uma inteligência na endobração do projeto também. Exato. Quando a gente idealiza um projeto, por exemplo, eu vou lançar um apartamento de um estúdio na Vila Mariana de 25 metros. Primeiro, eu vou entender aquela região quanto que aluga que é um apartamento de 25 metros. Aluga por 2 mil reais o metro. Então, se eu fizer um produto onde a prestação vai ser 2 mil reais o metro, qual o meu risco de liquidez? Diminui total. Eu só vou tirar o cara do aluguel para a casa própria. Ele vai continuar pagando os mesmos 2 mil reais que você quer estar pagando de aluguel. Então, isso aí me dá muita velocidade de saída também do apartamento. E eu tive muita dificuldade como o cara que é sem pé atrás de entender por que acontece isso, mas eu gostaria até de explicar para o cara que está assistindo no achar, tipo assim, porra, mas por que que esses caras vendem por um preço mais barato? Não é barato, mas veja bem, você vai fazer um investimento onde você é incorporadora, você quer tirar o mínimo dinheiro do teu bolso para poder viabilizar aquele empreendimento. Então, você compra o terreno, vai construir e aquilo custa, por exemplo, 5 milhões. Então, os primeiros 5 milhões que você vende daquele empreendimento é para viabilizar o empreendimento. Então, você não se importa de vender por um preço muito mais baixo. Por quê? Porque você vendendo por um preço muito mais baixo, você viabiliza o empreendimento, tudo que vier. Então, tipo assim, tem 10 andares. Se você entrega 5 andares por um preço mais baixo, mas viabiliza o empreendimento, você vai ficar focado em ter lucro com os próximos 5 andares. Exatamente. E aí, você cuida bem daquele investidor para quê? Para que ele possa ter o retorno dele, que seja o retorno, porra, com a Selic a 11% ao ano ou 12% ou 13%, como vai chegar daqui a pouco, ele ainda possa ficar feliz e, cara, ainda ganhe dinheiro com o resto que aí você vai vender pelo preço de mercado. Então, é por isso que acontece esse tipo de coisa. Então, é chegar na frente e aí, é claro, você pode ter muito networking e conseguir isso com empresas enormes ou você pode ter o networking que vocês estão criando com o pessoal da Capital Concreto, por exemplo, e que vai te dar um retorno tão bom ou até melhor com muito mais proximidade até. Às vezes, quando eu vou apresentar o produto para um investidor, é o que você falou, às vezes, um negócio muito bom assusta. O investidor fala assim, porra, é muito bom para ser verdade, tem coisa errada, tem alguma sacanagem no meio. Mas se você entender que eu não estou dando desconto, eu não estou mexendo na minha margem, eu estou tirando os custos. Sabia que uma incorporadora grande gasta 4% do VGV para lançar um empreendimento? Imagino. Então, um prédio de 100 milhões, eles gastam 4 milhões de esforço de venda para vender o empreendimento. Entre apartamento decorado, stand de venda, publicidade, mídias, tudo quanto é propaganda que eles fazem, vai chegar a gastar 4% do VGV. A gente não tem esse custo. Eu viabilizo o projeto antes de ter esse custo. Então, você pode dar esse desconto para o investidor. Eu posso dar esse desconto. E aí, minha margem continua igual. Entendeu? Se eu fosse ganhar 2 milhões nesse empreendimento, eu continuo ganhando meus 2 milhões. Só que aquele custo inerente daquele lançamento, aquele esforço de venda para a Cirela, para o concorrente vender, eu não tenho. Estou entregando na mão do investidor. O spread bancário, não tenho. Quanto que custa o financiamento bancário? Não é? Eu estou dando também. Está tudo indo para o investidor. Por isso que dá essa margem toda. Então, em vez de o concorrente estar vendendo, o preço do metro quadrado hoje da região é 10 mil, eu consigo vender a 7. Sem mexer com a minha margem. Entendeu? Então, está aí. E a parte legal disso? Eu tento contextualizar primeiro, porque senão a pessoa acha que é muito bom para ser verdade e não entra. É que é uma matemática inversa. Inversa. Porque assim, quando você vende a 7 um negócio que vale 10, o cara já tem 40 para frente, um pouquinho mais, 43, 44. É que quem formulou os 10, Igor, entendeu todos aqueles custos para lançar. Entendeu? Os 10 está embutido. O financiamento bancário, o spread, tudo, o lançamento decorado, tudo aquilo lá. Todos aqueles custos estão embutidos ali de custos que a gente não tem. Então, por isso que o nosso preço é mais baixo. Porque o nosso produto é feito para investidor. Quando lança o empreendimento, não se lança para o investidor. O investidor entra em alguns momentos lá atrás, vai no escritório da incorporadora com um bom relacionamento, que aí sim consegue acessar uma tabela diferenciada. Mas quando se lança o empreendimento em padrão, é para o consumidor final. É com a ideia do cara que vai morar. E ainda mesmo assim, algumas das pessoas compram para investir. E compram de forma errada. E aí se frustram com o investimento imobiliário. Entendeu? E eu, por exemplo, não tenho que me queixar hoje. Eu só ganho com investimentos imobiliários. Claro, que eu queria deixar bem claro que a gente vive um momento, acho que é de bonanza no mercado imobiliário. Porque tudo que você compra se vende. E vai chegar um ponto que talvez eu fique com dois, três, quatro imóveis para trás. É por isso que você precisa focar em longo prazo. E precisa diversificar. Mas veja bem, Igor. se você compra um imóvel por, sei lá, R$10 mil por metro quadrado, num lugar onde se vende a R$14,00, mesmo que naquele momento você não consiga vender, você consegue alugar e ganhar um... Se você for fazer o percentual em frente ao valor investido? Exato. É uma coisa absurda. Vai buscar R$0,7, R$0,8, frente a R$0,4, R$0,5 de mercado. Entendeu? Porque você comprou desagiado. O que não pode é você fazer isso pensando no curto prazo. Por exemplo, eu conheci um monte de gente que quebrou porque, por exemplo, até 2008, você comprava o empreendimento no lançamento, aí durante a obra ele valorizava, aí você comprava muito mais, ao invés de você comprar um apartamento, você comprava quatro, mesmo não tendo dinheiro para pagar os quatro. Mas aí, durante um bom tempo, até ficar pronto, você vendia três e aí depois que ficou pronto, você vendia o outro, aí você ganhava o dinheiro e tudo mais. A hora que veio a crise, a partir de 2011, por exemplo, esse cara chegou, a obra ficou pronta, ele tinha quatro apartamentos ou cinco apartamentos ou seis apartamentos, não conseguia vender porque, enfim, veio a crise imobiliária lá nos Estados Unidos primeiro, depois aqui, e aí ele tinha um... Ele não podia quitar ou fazer seis financiamentos, enfim, e aí ele teve... Pô, passou apertado, né? Então, você não pode fazer isso focado no curto prazo. Quando você faz no longo prazo, ficou pronto, não vende, cara, você aluga e está tudo certo. Mas, sabe por que a maioria das pessoas tem essa visão que imóveis é para longo prazo e eu não discordo disso. Se for fazer no modo tradicional, mas frente a uma estratégia, nós lançamos... Até agora, a Capital Concreto tem cinco anos, nós já fizemos entre... Quem a gente já entregou que está em construção, já fizemos 325 apartamentos, quase 100 milhões de reais. Todos os empreendimentos que a gente vendeu não tem nada em estoque. Todos foram vendidos. Mas eu não acho que investimento imobiliário tem que ser a longo prazo. Exato, mas... Eu acho o seguinte, eu quero... O meu business é ganhar dinheiro. Se for para daqui um mês, é muito melhor para daqui um ano, mas você tem que ter a mente aberta que, tipo assim, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Você não pode pegar alguma coisa que você precisa ter retorno daqui a um mês e aí se não vender, você se fudeu. Você precisa ter a capacidade de honrar daqui a um ano. Então, mais frente ao valor que você já entrou, é fácil você, até para um outro investidor tomar no seu lugar, entendeu? E quando você tem experiência e tempo de vida, você consegue medir isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, meu pai começou a comprar fazenda no Tocantins e não valia nada, entendeu? Isso hoje vale 100 mil reais o alqueire, que é uma coisa simplesmente absurda em relação a que ele pagou há 30 anos atrás, o que ele pagou e tudo mais. Então, aquilo que ele comprava que não valia nada, hoje vale uma fortuna. E aí, tipo assim, um monte de amigo meu ou pai de amigo meu não tinha nada, mas tinha terra e hoje vale uma fortuna. Por quê? Porque, por exemplo, Bitcoin, você ainda consegue criar. É limitado, mas você consegue minerar e criar ainda, tá certo? Dólar, toda hora se imprime. Empresas na Bolsa, toda hora aparece uma nova. Mas terra, brother, é limitado. Deus fez e a partir daí ele não consegue fazer mais nada. Então, isso tende a se valorizar com o passar do tempo. Passando por patamares durante alguns tempos, alguns momentos e tudo mais, mas ainda isso se valoriza muito. Por isso que eu acho que se o grande lance provado por um cara que ganhou um prêmio Nobel é diversificação, eu acho que imóvel é um troço, ou imóvel, ou FII. FII eu gosto menos porque FII você compra pelo preço do mercado. Você vira passageiro, né? como eu faço, como a empresa de vocês faz e tudo mais e tal. Mas ainda assim, para o cara que tem pouco dinheiro, pode ser um bom negócio. Independente disso, tipo assim, você não vai criar um metro quadrado a mais de terra nesse mundo. Já está lá. Não tem mais do que isso. Então, é sim um negócio limitado que cada vez tende a ter mais valor. É, mas aí sim, nesse formato eu entendo sim que é longo prazo que você tem que sentar, encarteirar e ficar. Mas assim como... Mas depende do preço e compra. Isso. Assim como na Bolsa, o imóvel eu acho que é a mesma coisa também. Por exemplo, se você tem um imóvel perto de metrô, com preço atrativo, com estudo de demanda da região, isso aí vai te minimizando os seus riscos, o seu prazo de liquidação. Com certeza, com certeza. Então, é isso que é... É uma coisa que, no meu entendimento, imóvel é uma coisa que eu compro. Se eu puder vender daqui a um mês e ganhar um bom dinheiro, está tudo certo. Se for ficar para 10 anos, não tem problema. Eu vou arrumar um jeito de aquilo desde que eu tenha comprado pelo preço certo, eu vou fazer alguma... Um bom negócio em algum momento. Em algum momento eu vou fazer um bom negócio. Eu estou querendo dizer assim, que dentro da nossa operação tem toda uma inteligência por trás, entendeu? Não é simplesmente construir e vender. Então, assim, como o nosso foco é trabalhar investidores, eu preciso entregar performance para o investidor. Porque eu quero que o investidor compre um hoje para experimentar o nosso formato. Vendendo esse um, vai comprar dois, três, quatro. Nossa empresa depende disso para crescer. Então, assim, a gente quer entregar resultado. Então, assim, a gente faz todo o trabalho por detrás disso para quem entregue a velocidade da venda, entendeu? Então, assim, eu entendo, primeiro, antes de lançar um produto, eu entendo a liquidez dele. Eu já sei quanto que custa o aluguel daquele apartamento. Pô, assim, se o cara paga dois mil reais de aluguel, a prestação é dois mil, por que ele não compra? Ele dá o FGTS dele lá como entrada e continua pagando a mesma coisa que ele paga de aluguel. Só que é o imóvel dele. Só que é o imóvel dele. Olha, isso é legal até para a gente pontuar o seguinte. Quando a gente fala em performance, a gente tem um negócio que eu... Só que, assim, eu vou pontuar. Você falou, a empresa é minha também, eu sou sócio. Cinco anos. Mas são cinco anos sem passar por uma crise. De repente, vai vir uma crise em algum momento do setor que a gente tem uma outra percepção. Mas, enquanto não teve crise, eu já dupliquei o dinheiro que eu tinha em imóveis. E além disso, você estando com o cliente certo, Igor, o cara não vai ligar se daqui... Eu... Para mim, o que mais eu quero hoje é que venha, sei lá, uns dois anos de crise no mercado imobiliário para eu poder comprar. Porque eu só comprei lá atrás. Eu comprei coisa, Igor, há três, quatro anos atrás. Você sabe disso. Que porra. nunca mais eu achei. Tanto é que faz tempo que eu não compro. Só de vocês, né? Porque a gente está fazendo outros negócios e tal. Mas é difícil comprar. Então, uma crise para o cara que tem a mentalidade de longo prazo não é ruim. Porque, porra, Vila Mariana, eu comprei meu apartamento, eu moro lá, há tipo nove mil reais o metro quadrado. Está quinze. Entendeu? Se eu puder comprar de novo a doze, porra, que legal que vai ser. Porque aí eu sei que lá na frente vai estar dezoito. Se você vender quatorze, tem cliente, né? Exato. Exato. E tem um negócio também que ele é mais complexo porque, assim, a gente está falando de comprar barato e vender caro. Isso aí. É o ideal. Comprar barato e vender no preço. Vender caro. Vender caro tem risco da liquidez. O que vende é o preço de mercado. Mas tem uma coisa que é mais importante. Isso. quando a gente fala em comprar, vender, a gente precisa ter só um foco. Tá? O André acabou de falar que eu queria que viesse uma crise por dois anos. Cara, o investidor inteligente ele tem que pensar assim, eu vou... Então eu sou burro. Não, estou brincando. Estou brincando. Fala aí. Fala aí. Em cima do seu comentário. O investidor inteligente ele quer sempre estar líquido numa crise. Para ele ter a barganha, a oportunidade de barganhar de ir à força. É por isso que eu não compro muita coisa, cara, nos últimos dois, três anos. Porque está tudo no oba-oba. Eu não quero comprar agora. Eu quero vender. É difícil aparecer uma oportunidade dessa, entendeu? E assim, eu acho que até na bolsa é um negócio foda. Sim. É o que está acontecendo agora. Tem ativo aí, bom pra caralho, descontado pra cacete. A gente está falando disso já faz uns dois meses, né? Sim. Eu estava falando, sei lá, faz uma semana. Eu abri o Instagram e apareceu uma propaganda da Nord Research falando de Bid11. Do Bré. Bid11. Bid11. Já subiu uns 30% desde então. Metil e ela 16, está 21 pila, mano. Olhando a oportunidade, falei, pô, o cara tem razão. Muito obrigado. do Brato Bré. É, nosso amigo. Porra. E eu falei, caralho, mas o Catinha, ação estava 82. Está 15 conto. Eu falei, porra, mano. Vou arriscar um pedacinho. Tem que experimentar, né? Tem que testar, né? Pus um pedacinho. Lógico. Então, assim, a crise, o problema, ele é sinônimo de oportunidade. As pessoas precisam saber disso. Então, mas as pessoas não sabem. Por exemplo, para eu investir na Bolsa, você tem que conhecer da Bolsa, né? Sim. E as pessoas não conhecem de imóvel. Elas conhecem de imóvel como para morar no imóvel, como sua casa. É. Elas não sabem investir em imóvel. Aí você vai falar para uma pessoa, escolhe um bairro para você investir em São Paulo. O cara vai falar, ah, vou investir na Vila Olímpia, vou investir na Faria Lima, vou investir na Vila Nova Conceição. Meu, já está no topo. Já está esticado tudo. Você vai comprar no topo? Assim, a minha visão, o meu estudo da Bolsa me fez agregar algumas coisas que eu não tinha. Eu tinha uma visão de imóvel. Aí eu consegui enxergar o ciclo do negócio, entendeu? Falei, porra, o cara vai comprar um negócio, aí sim, esse vai segurar três, quatro, cinco anos até que caia e suba de novo. Porque, meu, hoje a Vila Nova Conceição está a 40 mil reais o metro. O cara compra lá para chegar quanto? 60? É, não faz sentido. Entendeu? Ah, é isso aí. Então, assim, a pessoa não tem expertise, entendeu? Está difícil de comprar. A gente já escolhe os nossos empreendimentos em lugares que têm potenciais de valorização. Porque esse potencial de valorização vem de graça para a gente, sem esforço. Certo? Comprei o terreno, fiz a obra, mesmo esforço, meu, e a região me ajudou valorizando. Meu, não precisei fazer nada para isso. É isso aí. Então, as pessoas não têm conhecimento. assistindo ao final aí sobre investir em imóveis, eu vou deixar uma oportunidade para eles, assim. Na descrição do vídeo, eu vou deixar um WhatsApp que ele vai falar comigo ou com você que a gente recebe isso sobre investir em imóveis. E aí, é uma oportunidade do cara conhecer. Porque, assim, para mim, é difícil falar, mas como que eu vou dizer? Eu acabei mudando um pouco da minha mentalidade, diversificando a minha carteira, mas também não é difícil a decisão, porque ao longo do tempo eu tenho um preço bacana. Cara, eu tive vários investimentos aqui, a gente já está há cinco anos, onde eu quase dobrei o dinheiro que eu entrei. E aí eu não vou pontuar o tempo que eu fiquei. Às vezes é dois anos, às vezes é 18 meses, às vezes é 30 meses. mas para o investidor inteligente que ele está dobrando o capital, sempre tombando o capital, dobrando, é uma coisa legal de se fazer para quem pensa em médio e longo prazo. O curto prazo, não. O curto prazo, o imóvel não tem essa garantia toda por causa da questão de liquidez. Mas para o cara que pensa lá na frente, o cara que quer aposentar, eu vou dar um exemplo. Eu falei aqui que eu estou com 12 imóveis. Cara, eu comecei, eu tinha seis imóveis. Hoje eu rodo 12 com o mesmo dinheiro que eu coloquei no começo. E 12 vai virar 20. 12 vai virar 20. E aí vai. 20 vai virar 28. E vamos. E aí, na hora de virar 50, aluga tudo. E dá uma ajuda para os seus amigos mais velhos que fez merda na vida. Tipo, se ia acontecer comigo. Eu torci para você ter tomado pouca canjebrina. Bom, cara, eu vou te falar para finalizar que, porra, eu gosto muito da Bolsa. Enfim, eu estou nesse mercado há 20 anos e tudo mais. Mas gosto também do mercado imobiliário. Acho que, mais uma vez, não importa por quanto você vende, importa por quanto você compra. Eu acho que é justo isso. E aí, se você conhecer pessoas como a Capital Concreto ou empresas como a Capital Concreto que te dá a possibilidade de comprar por um preço mais barato para você vender, como você falou, não é mais caro. É no preço do mercado. Pelo preço de mercado, isso acaba valendo muito a pena. Eu não estou falando de bobeira, eu já comprei, já vendi, você falou que eu tive um ganho de 7% ao mês. Ótimo. Isso é coisa até que parece coisa de ajo, mas, porra, tomara que vocês continuem, não dando 7%, mas que seja 2, 3, 4, eu vou continuar a cliente de vocês. 2, 3 é a nossa realidade da maioria dos investidores que conseguem tirar isso. Por muito tempo, porque, porra, isso é mais do que você consegue no mercado real, mesmo com o CDI pagando, os absurdos estão pagando agora. Lembrando que é líquido isento de imposto. Isso, tá, gente? E fora é, como nós desenvolvemos um formato para investidores, a gente criou uma inteligência tributária dentro da empresa também. Então, ou seja, o cliente, o investidor, ele entra com dinheiro, nós trabalhamos, nós fazemos a construção, nós vendemos o apartamento para ele através da nossa house, da nossa imobiliária, para que o investidor não tenha trabalho nenhum para sair da operação e a gente tributa tudo pela empresa e distribui lucro através de distribuição de lucro para o investidor. Lá atrás, eu tinha um negócio que o Kim queria fazer comigo que ele chamava verticalização do boi, que era tirar o atravessador. Então, a gente fez a mesma ideia no mercado imobiliário, que é, você incorpora, você constrói, você vende e tiramos todos os atravessadores. É por isso que o cara tem uma rentabilidade top. Então, eu não pago a comissão para o cara do terreno, eu não pago a construção, eu não pago a venda. A gente já tem a proposta que está tudo isso embutido. Então, isso gerou uma redução de custo e gera o desconto que eu falo assim, o preço para o investidor, ele entrar com a gente e ele obter lucros reais, que é uma coisa legal. E tem uma novidade para contar que nem você está sabendo ainda, Igor. Eu e o Kim, a gente está desenvolvendo um formato para que a gente não precise vender um apartamento, mas a gente pode só vender um metro quadrado, por exemplo. É. Isso já tem alguns corporadores fazendo, né? Você entra no projeto lá atrás, antes até... A gente vai construir tantos metros, o cara compra. Então, você constrói mil metros, vendeu cem metros, você recebe equivalente àquilo. Você não tem um apartamento, você tem uma metragem quadrada. Isso, mas aí seria uma sociedade, mais ou menos, num todo, né? O nosso negócio vai ser um pouco diferente ainda nisso aí. E nisso aí, a pessoa ainda vai poder comercializar um metro quadrado no decorrer do andamento da obra. Então, vão ter um book lá, por isso que o Kim está me ajudando. A gente vai ter um book onde que a pessoa está, onde que ela quer vender, onde que ela quer comprar e a gente pode fazer liquidez no meio do... a qualquer momento. Isso é legal pra galera. Então, a gente acaba com o risco da operação do investimento aí de longo prazo. Na hora que tiver isso, a gente para de operar bolsa e vai operar o book. Não, eu ganhei 400 reais sexta-feira operando o índice. Eu já boto esses 400 reais nesse negócio aí. Comprou um metro. Já vai dar de... Seria legal. Um metro. O metro custa 10 mil. Eu compro zero, 10 centímetros. 10,0005 de metro. Mas tudo bem. Imagina a pessoa poder comprar um... Imagina, é o que a bolsa fez, a B3 fez, saiu do contrato para o mini contrato. A mentalidade nossa é a mesma. Imagina que a gente populariza a pessoa... Porque hoje a pessoa quer investir em imóvel, ela tem que ter 200 mil, 300 mil. 400 mil. 180 mil. Você tem que ter a oportunidade do cara investir 20 mil. 8 mil, 7 mil. E vai ganhar... Se ele ganhou 30%, 40%, vai ganhar 40% a mesma coisa, só que no patrimônio que ele pôs. Então, assim, o nosso leque... Por isso que eu estou falando, eu devia estar fazendo um podcast com o Kim, que é muito mais inteligente que esse aqui, o Aliak em Pereira de Sá. Ele é o cara. Aí bota o Igor aí. Amanhã já tem uma reunião, eu conto com você amanhã. Aí bota o Igor para falar sobre isso, aí ele não sabe nada. Eu só quero beber cerveja. Então a gente está aí para inovar. Foi muito produtivo. A gente quer se afastar da manada. É, isso aí. A ideia do Botecast de hoje era mostrar, primeiramente, que existem diversas maneiras de pensar em investimentos. Se você está no day trade, dá uma subidinha, vai ver swing trade, vai tentar... Diversifica. É, diversificar. Sai da caixinha. Mas também, pô, dá uma olhada fora que de repente você está quebrando a cara, se ferrando e tem gente que está praticando coisas vantajosas, legais, corretas, tudo certinho. Então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Obrigado. Marcelão, obrigado. André Moraes, brigadão. É só não dar para investir em churrasco do Igor aqui, que é meia boca para ter linguiça e pão de óleo. Se fosse o aliak, isso que eu estou falando, tinha que estar o aliak aqui, porque o aliak faz uma carne certinha e tal. Pelo menos a cerveja é rã. É, pelo menos isso. Aí, ó. Obrigado, meu irmão. Abraço, meu irmão. Até mais. Valeu. Valeu, gente. Até mais. E aí, ó.